Criança lá do Vista Alegre, lá do Colinos do Sul, lembra do caso há dois dias atrás e a gente trata desse assunto? Que essa criança de dois anos recebeu alta, ela que deu entrada na última segunda-feira, né? Deu entrada durante a semana aqui e deixa eu ir com o Charles Moraes agora porque recebeu alta a criança que era suspeita, tinha uma suspeita de ser vítima de estupro, deixa eu ir ao vivo com o Charles Moraes na tela? Cadê o Charles, hein? É contigo, Charles, a criança já recebeu alta e qual o destino dela, Charles? Oi, Erli, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Durante essa semana a gente vai acompanhando de perto o caso dessa criança de apenas dois anos que pode ter sido violentada sexualmente. Ela foi na segunda-feira socorrida ao hospital do Valentina, passou praticamente a semana inteira internada na UTI e a boa notícia, Erli, é que ontem ela recebeu alta e o destino dela, a gente vai saber agora, conversar com o conselheiro tutelar Carlos, que tá por aqui. O conselheiro tutelar tá acompanhando de perto esse caso. Essa criança está agora onde exatamente? Aos cuidados de quem, Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Ainda na tarde de ontem, o Hospital Municipal de Valentina entrou em contato conosco, o conselho tutelar, pra informar sobre a alta hospitalar da criança. Fomos ao Hospital Municipal do Valentina e encontramos a avó paterna junto com o genitor da criança, que detém a guarda natural da criança. Então, acompanhamos a família até sua residência, por questões de sigilo, não podemos informar, questões pessoais, devido a questões de segurança também. E observamos que o ambiente familiar é bastante acolhedor, inclusive, no momento da alta, enquanto a criança estava se deslocando pra encontrar o pai, demonstrou bastante alegria, né, e segurança em estar junto do pai. Então, a pior é que a criança está acompanhada da família paterna, né, junto com o seu pai. Certo. Com relação aos demais irmãos, que são quatro na família, né, filhos dessa jovem, apenas 18 anos, mãe de quatro, e de quatro filhos, os outros três também já estão com ela? Isso. A genitora e as outras três crianças permanecem em acolhimento institucional, né, que foi uma medida aplicada devido a questões de segurança, porque não poderiam voltar para o local onde residiam, né, o primeiro direito a ser preservado é a questão da vida, né, e a segurança das crianças. Por isso, ainda estão em acolhimento institucional. Mas vale salientar que o Estatuto da Criança e Adolescente diz que as medidas aplicadas pelo Conselho podem ser isoladas ou cumulativamente, né, então podem ser alteradas no decorrer do tempo. Então, caso cheguem fatos novos, né, como possível confirmação do abuso ou outras situações que possam acontecer, né, novas medidas possam ser aplicadas, né, então questões de laudo médico, da questão de perícia, apenas a segurança pública, né, a Delegacia de Infância e Juventude, quem pode confirmar essas questões, né, o Conselho da Valentina está acompanhando a situação e vai continuar acompanhando, aplicando as medidas de proteção relativas às crianças. Certo, a gente aguarda ainda o resultado desse laudo do ML, que deve apontar se essa criança sofreu violência sexual ou não, mas, de antemão, que tipo de conclusão a gente pode tirar desse caso, no sentido de reflexão, de alerta para outras famílias que nos assistem nesse momento, até mesmo disponibilizar os canais de contato do Conselho? Isso, o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 4º, diz que não é só dever apenas do Estado ou da família, da comunidade, da sociedade em geral, deve comunicar não apenas os fatos de confirmação de violência ou outros tipos de violação do direito contra a criança e adolescente. Nos casos de suspeito, em que a gente suspeite de algum tipo de violência contra a criança e adolescente, podemos denunciar de forma anônima, através dos DISC, né, o DISC-100, que é o Sistema Nacional, DISC-123, que é o Estadual e o DISC-156, né, que é a nível municipal. Além dos sete conselhos tutelares da cidade de João Pessoa, né. Ok, Carlos, muito obrigado pelas informações, pela participação. É isso, Erli, uma boa notícia. A criança já saiu do hospital, recebeu alta. Obrigado, Charles. Ao vivo, direto lá, direto aí, conversando com o conselheiro tutelar, ou seja, a criança que já recebeu alta. É, eu reitero o que disse o Charles ali, o Charles falava sobre o destino das outras crianças, ou seja, das irmãs, dos irmãos da criança em si, em questão. Aí eu volto a perguntar, o que o laudo atestou, o que o laudo afirmou, tá, teve violência sexual, tá, porque se teve violência sexual, as outras crianças estão no mesmo leite. E aí, como é que tá? Tá? Eu preciso muito me basear no que vai dizer o laudo da perícia, né, se teve, né, injeção de dopante, como é o nome, Júlio? De medicamento que dopou, de azepam, se teve alguma violência sexual, né, na parte íntima da criança, pra daí então tomar uma conclusão. Só que é o seguinte, as outras três crianças estão com a mãe, mas será que, entendeu, tem que apressar o resultado desse exame aí, pra saber da onde também, pra onde vão essas outras crianças aí, tá? Mandar um beijo pra todo mundo lá do Coríntios do Sul, ontem eu tava lá com o meu amigo Jabba, beijabinha lá do Vista Alegre, beleza, beijo pra todo mundo lá, viu? Beijo lá. Ó, deixa eu voltar a falar...